Oi galera, hoje nós vamos trazer para vocês sugestão para o seu super herói. O dia dos pais está chegando e aqui na Guimarães você encontra o presente ideal para o seu pai que é músico. E além de você comprar um super presente para o seu paizão, você ainda vai ganhar de brinde uma miniatura do instrumento que você escolheu. Qual tipo de pai você se enquadra na música? Ele é despojado, moderno, clássico ou conservador? Para um pai que é despojado, nós temos carrons a partir de 179, cavaquinhos a partir de 271 e pandeiros e tamborins a partir de 32. Para aqueles pais mais modernos, temos contrabaixo a partir de 1678, temos violões a partir de 317, temos ukulele a partir de 186, saques alto a partir de 2319, tubas a partir de 4980 e teclados a partir de 683. Para os pais clássicos, nós temos aqui na loja violoncelo a partir de 2424, viola de arco a partir de 611, violinos a partir de 491, flautas transversais a gente tem a partir de 798, temos saques soprano a partir de 2442 e saques tenor a partir de 2937. Para um pai que é mais conservador, nós temos trombones a partir de 1544, trompetes a partir de 822, clarinetes a partir de 776, eufônios a partir de 2287 e flug a partir de 1831. Você não pode perder essa oportunidade de presentear o seu super pai com um maravilhoso instrumento. Corra para Guimarães, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos. A gente te espera para uma excelente negociação. Não perca essa oportunidade, viu?